A Câmara de Futebol 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 Sim, eu estava muito feliz Porque é uma taça que tem um significado muito importante para mim Sim, eu estou muito feliz porque a Câmara é muito importante para mim Você tem muita experiência Quais são os seus planos para hoje? Foi tentar-me resguardar ao máximo para conseguir terminar forte e foi o que aconteceu e é bom Keep calm at the beginning and finish strong Was there a plan of going with the Russian athletes or did you start that they could go? Não, não O objectivo não era ir com as russas todo porque elas são outro campeonato são muito fortes então tentei-me resguardar ao máximo Não, não, não porque o time russo são os outros campeonatos Keep calm at the beginning and very strong in the finish E last year you also participated in London with the 8th place Were you happy about that place? Sim, claro Estou muito contente com o meu 9º lugar nos Jogos É um lugar entre as 10 do mundo e é muito bom e é muito gratificante Para mim é muito importante ficar em 10 primeiros lugares no mundo e eu ficar em 9 e estou muito feliz E para este ano, qual é o seu objetivo principal? No campeonato do mundo em Moscovo espero estar na minha máxima força O máximo forte em Moscou no campeonato mundial E hoje foi um 20k vai fazer mais races antes de Moscou? Não sei se irei a Coruña dia 1 de junho se não só ao campeonato do mundo Talvez em La Coruña no 1º de junho ou se não se não só em Moscou E você está 29 anos agora ainda há alguns anos em racewalking você tem um sonho do que você ainda quer conseguir? Claro que sim sou a mais nova da equipa e espero participar em pelo menos mais dois Jogos Olímpicos Eu espero participar em dois Jogos Olímpicos eu sou jovem muito jovem na equipe e se você tem um de novo Jogos Olímpicos que você tem um onde você tem um que vai acontecer de novo Jogos Olímpicos em Morro um que vai acontecer no Ves Obrigado.